Tudo bem, Humberto? Boa noite. Boa noite, Pasquieto. Tudo bem, grande vitória do Goiás aqui no Serra Dourada há pouco. Jogadores já estão deixando aqui o vestiário. Este é o Breno. Entrou com personalidade, chutou uma bola de fora da área. Quase fez um gol, mas foi expulso. O que aconteceu no lance, Humberto? Ah, cara, foi um lance lá na disputa com o Iago Felipe e o João Pedro. A bola sobrou, fui sair com a bola, acabei meu pé de apoio. Acabou pisando no tornozelo do cara lá, ele viu como expulsão. Na minha opinião, não foi. Foi injusto. Mas Deus sabe o que faz e é isso aí. Vamos seguir. Graças a Deus, Deus concedeu a vitória e vamos seguir pra frente e fazer um bom segundo turno. O que é que significa essa chance que o Ney te deu? Ah, é muito importante, né? A gente vem batalhando tem muito tempo. E eu só tenho a agradecer a Deus e ao Ney pela confiança e pela tranquilidade passada. Legal, obrigado então, Breno. Quem tá chegando aqui também pra falar com a gente ao vivo, no PUC TV Esporte, Serra Dourada, saída dos jogadores, depois dos 3x0 do Goiás. Sobre o Fluminense é Gilberto Júnior, só Gilberto. Tem Júnior? Não tem Júnior? Tanto faz, né, Gilberto? O time reabilitou. É, graças a Deus. Tem um Júnior sim, é o Gilberto Júnior. Você gosta do Gilberto Júnior? Gilberto Júnior. No terceiro da camisa tá o quê? Gilberto Júnior. Gilberto J.R. É, graças a Deus, né? Foi uma partidaça, coletivamente falando, o nosso time jogou muito, muito bem mesmo. Tem que parabenizar dos que começaram, aos que entraram também, deram sua contribuição e, graças a Deus, saímos com resultado positivo. Que era o que nos interessava no jogo de hoje, que era o jogo de seis pontos. Já ouvi alguns comentários aqui nas redes sociais depois do resultado. O Fluminense tá muito fraco, tá muito ruim. Isso faz valorizar o futebol, o empenho, a dedicação que o Goiás mostrou aqui hoje, Gilberto? Não, não, com certeza não. A gente jogou com uma equipe super qualificada, que é o Fluminense. Tem jogadores aí que dispensam comentários, né, o Ganso, o Nenê, entre outros aí. Mas o Nenê foi muito feliz hoje na maneira de armar a equipe e os jogadores que pôde iniciar aí jogou como tem que ser, jogou com espírito e é por isso que saiu o resultado positivo hoje. E você tá bem, hein, rapaz? Titular agora absoluto. Olha, graças a Deus, cara. Graças a Deus eu tô podendo mostrar meu futebol. Tô pegando mais ritmo hoje mesmo, eu senti um pouquinho a parte física, mas é normal pra um jogador que tinha muito tempo sem jogar uma partida de 90 minutos de titular. Mas graças a Deus o ritmo tá vindo, eu tô com muita vontade, também quero agradecer ao Nenê que confia no meu futebol, entre outros, que faz parte do clube e principalmente o grupo, né, que tanto os que saem como os que entram, eles acatam muito bem. Isso é o espírito de uma equipe, tenho certeza que se a gente continuar, vamos chegar onde queremos chegar. Valeu, Gilberto. Olha o Tadeu chegando ao vivo, Tadeu, olha. Puc TV Esportes, goleiro Tadeu deixando o vestiário. Rapaz, acho que tava 2x0, 2x0 ou 1x0, não lembro bem. Você fez uma defesaça no chute do Alain. Ou seja, é uma vitória que tem méritos e participação de todos os jogadores? É, tava 2x0. Importante, né? Trabalhei pouco, acho que foi a única bola que eu trabalhei, porque todo mundo se entregou além do que poderia se entregar. Quando a gente fala que tem que dar 100%, hoje a gente deu 150%. Tanto que a bola chegou pouco, porque todo mundo se dedicou muito, né? Não que quando a bola chega é falta de dedicação, pelo contrário. Eles, jogadores nossos hoje, estão de parabéns pela total entrega. Os meninos que entraram no segundo tempo, muita personalidade, entrar, pedir a bola, chamar o jogo. O Breno entrou muito bem, a gente não sabe do lance realmente se foi ou não foi, mas é um menino que tem muita qualidade, um futuro enorme no clube. Não é isso que vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Nós, jogadores, vamos dar todo o suporte pra ele, pra que ele continue desenvolvendo, que é um menino que tem um futuro bonito no futebol e no Goiás. É, Tadeu, Peter Cech, você jogou com a proteção, foi desconfortável ou não, no rosto? É, proteção pra dar uma confiança a mais, né? Eu treinei com ela, se ela fosse desconfortável ou me atrapalhasse eu não usaria. Mas como eu senti que ela só me deu proteção e ajuda, me deu mais confiança, eu decidi usá-la e graças a Deus deu sorte. Pra fechar, Tadeu, 24 pontos, dá uma aliviada naquela pressão ali do Z4. Cara, hoje a gente comemora, mas na manhã já tem pressão de novo, né? Que é um campeonato muito difícil. Quarta, então, São Paulo. Quarta, a gente tem um confronto dificílimo lá no Morumbi, aí depois a gente joga em casa de novo. Então, são oito dias, três jogos, é muita pressão, né? A gente tem que botar a cabeça no travesseiro hoje, tranquilo, todo mundo. Todo mundo fez o possível pra conseguir essa vitória. E a partir da manhã já é pensar o São Paulo 24 horas, pra que a gente faça um grande jogo fora de casa. Assim como a gente tava buscando um grande jogo dentro da nossa casa, a gente também tá buscando um grande fora. Se Deus quiser, vai ser na quarta. Aproveitar aqui o momento, dedicar também essa vitória à família do Rafael, né? Essa vitória que tem muito dedo dele, né? Um cara espetacular, uma humildade que eu vi pouco no futebol. Poucos terem no futebol, era aquele cara. O cara nota mil. Dedicar essa vitória aí à esposa e aos filhos deles que ficam, né? Os pais, toda a família dele, que é quem sente mais porque eles ficam. E dedicar pra eles, né? Essa grande vitória. Porque o Rafa estava presente com nós e se fez muito participativo. Obrigado, então. Tadeu, goleiro, ao vivo. Com a gente aqui no PUC TV Esportes, já assediado por outros companheiros de imprensa. Mais um futebol, mais um jogo, né? Em que o Tadeu se destacou. E eu lembrei aquela defesa no segundo tempo, numa finalização do Alain, que contribuiu muito para o Goiás conseguir esse resultado positivo. Esses 3 a 0, com o Michael abrindo o placar no primeiro tempo. Depois Rafael Vaz, predestinado Rafael Vaz. De novo contra o Fluminense fazendo o gol. E no final, com um a menos no contra-ataque, Iago Felipe. 3 a 0. Todos os três gols foram bonitos. O Goiás se reabilitando. Eu quero pedir aqui o Alexandre pra mostrar uma imagem aqui no fundo. É o banner com os patrocinadores do Fluminense. Ele foi posicionado pela assessoria de imprensa do time carioca. A informação é que o Oswaldo de Oliveira vai conceder a entrevista, que geralmente é lá no vestiário. Mas houve um problema com a bomba de água lá e o mau cheiro. Enfim, então a coletiva vai ser aqui em cima. A gente não sabe se o Ney Franco também vem pra essa coletiva. Aqui na área, saída de vestiários, saída de jogadores. Olha o Fábio Sanches chegando. Léo Senna, o pessoal vai passando aqui aos poucos. O Wendel Pasqueto segue aqui. O Wendel Pasqueto batendo um papo aqui ao vivo. Saída dos jogadores. E deu um encaixe ali com o Rafael Vaz, né, Fábio? O Seio ficou um bom tempo sem jogar. E agora parece que a defesa do Goiás se firma. E o detalhe, né? Aqui dentro, no Serra Dourada, o Goiás vai bem. E lá fora não consegue. Hoje pagou aqueles 3 a 0 do Grêmio, né? É verdade. Eu e o Vaz já vinha fazendo alguns jogos. Mas é claro que com o tempo vai melhorando o entrosamento. Então, hoje a gente conseguiu fazer um jogo sem tomar gols. Que é o que a gente... Eu e ele até vinha conversando. Sempre antes dos jogos a gente falava, pô, vamos entrar nesse jogo sem tomar gol. E hoje a gente conseguiu isso. Ele ainda foi coroado com o gol que ele fez. Fez uma bela partida. Então, a gente tá o grupo todo de parabéns, né? Continuar aí com essa entrega. Fora de casa também, assim como foi aqui em Goiânia. A gente joga da mesma forma fora de casa. Já contra o São Paulo na quarta-feira. Legal. Obrigado, então. Esse zagueiro Fábio Sánchez ao vivo com a gente. O Leocena tá por ali também. Concedendo entrevista. E a gente segue então aqui. O Wendel Pasquet tá acompanhando a saída dos jogadores aqui do Goiás. do vestiário e já já o pessoal do Fluminense também. Enfim, é isso, Wendel Pasquet. Bom, Beto volta daqui a pouquinho. Fica posicionado, Beto. Eu te chamo porque eu quero agora a opinião do André Isaac e do Dono Araújo. Com as imagens do jogo, é evidente, nós não vamos comentar o jogo em si, mas dá pra comentar em cima do resultado. Em cima... Olha lá, a expulsão foi essa do Breno. Pisou, né? Pisou, né? Aí não tem erro. É, pisou. Pisou, tá pisado e vermelho nele. O Eber Roberto Lopes, muito experiente hoje, estava lá no VAR. Pelo menos não foi a expulsão aos 5 do primeiro tempo, né? É, como fez o Leocena esses dias pra trás, né? É, teve o Leocena, teve o Iago, né? Lá em Fortaleza. Agora o banco é que o West distancia da parte de baixo, né? 6 pontos, né? 6 pontos. Já é um alívio e tanto, né, Dono? Um alívio e tanto. Pra quem tem essa sequência pesada pela frente. Não, principalmente porque também breca um pouco dessa crise, né, Pasqueta? Que teve aí com torcida protestando, alguns protestos até, assim, muito impróprios, né? Eu, particularmente, não acho legal você ir quebrar o clube e, pior ainda, quebrar coisas de dirigentes, conselheiros. Isso não se justifica. O futebol é um negócio. E a paixão que se tem por um clube, ela tem que parar no direito. Ou seja, o que o torcedor tem realmente direito de fazer, ele pode vaiar, ele pode... O maior protesto é não ir ao estádio. Não vou, acabou, deixo pra lá. E o clube vai sofrer muito com isso, tenha certeza. Leva uma faixa, coloca uma camisa, né? Sim, pode ir protestar dessa maneira. Ou então, por mais radical, não vou. Virei as costas, só quando melhorar eu apareço de novo. Agora, ir lá quebrar as coisas, isso é uma intolerância que não é admissível. Mas essa vitória dá um breque nessas coisas todas, né? Dá uma certa tranquilidade pra o próprio... Se o pessoal quiser deixar na tela cheia aí pra gente ver os gols direitinho... É, pra o próprio Ney Franco trabalhar. O golaço do Michael. E eu acho que tem uma coisa significante nisso aí também, né, Pasqueta? Que às vezes passa despercebido. E eu não quero comparar com outros clubes. Mas, nós tivemos aí, certo ou errado, esse golaço do Michael. Eu, foi o primeiro do Goiás. Eu achei que o sangue frio que ele teve aí, o que o Michael precisa com a experiência e adquirindo isso. E às vezes ele se precipita nas finalizações. Foi algo, assim, sensacional. Mas o que eu tô falando é o seguinte. A manifestação do Aile Pinheiro, o dirigente mais... Não sei se é o mais antigo, mas o mais poderoso, com certeza, lá no Goiás. O de maior influência. Cobrando treinamento. Cobrando que o treinador fosse dirigir o clube, o time, na Copa Verde. Ou seja, cobrando o trabalho de quem recebe do Goiás pra trabalhar. Eu acho que isso surte efeito e deveria ser adotado, inclusive, em outros clubes aí, em que a gente vê a pressão de fora, mas não vê a pressão dentro. Que cabeçada do Rafael Vaz, hein? Esse é outro injustiçado, né, André? Com todo respeito. É bom jogador. Eu acho que ele é injustiçado. Às vezes as pessoas pegaram muito no pé dele. Mas se você for olhar assim, né, não tem, assim, grandes falhas dele. Não, no brasileiro não tem. É, não tem. As falhas dele ficaram no Campeonato Goiano. E, né, na Copa do Brasil, né? Isso, mas no brasileiro não tem. Mas vamos... Eu acho que ele pegou uma fama porque em outros momentos, no Flamengo, no Vasco, um ou outro lance em que ele foi mais, assim, que... Ele tem essa história. Ele acha que ele é muito bom de bola e ele até não é ruim. Ele, às vezes, ele quer fazer algumas coisas que não são adequadas pra um zagueiro fazer. Ele, às vezes, ele quer fazer algumas coisas que não são adequadas pra um zagueiro fazer.